Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito crazy Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito crazy Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Olha o lance, olha a bala Que faz tu empanada Olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala Que faz tu empanada Tomou, Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede O DJ louco é bolado Tá ligado? Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito crazy Até meio dia todo mundo muito crazy Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito crazy Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Tomou bala, taco sede Olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala Olha o lanche, olha a bala O DJ louco é bolado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado...